Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Existe uma bela história que é contada no Vishnu Dharma Purana, que explica um determinado ponto. Uma vez, um grande brâmana e devoto do senhor, chamado Madhu Mangla, viajou para a residência de Yamaraja para encontrá-lo. Yamaraja é o deus da morte. Quando ele viu como as punições torturantes eram infligidas às pessoas pelos Yamadutas, ele olhou para eles com grande compaixão e eles puderam ver Madhu Mangla. Imediatamente, eles se purificaram e sentiram grande felicidade momentânea e alívio de seu sofrimento, que estava acontecendo há muito tempo. Yamaraja veio então e encontrou Madhu Mangla e explicou a ele que isso tinha acontecido, essa felicidade que eles sentiram simplesmente por ver Madhu Mangla, porque ele adorava o Senhor Supremo na sua vida anterior. E a oferta de caridade feita, junto com os santos nomes e reverências que ele fazia, isso purificava não só a sua vida, mas de todos. Ouvindo isso, as entidades vivas que estavam sofrendo no inferno começaram a cantar o mesmo mantra que Madhu Mangla cantava. Krishnaya Namaha, Govindaya Namaha, Vasudevaya Namaha. Embora eles não pudessem se curvar, porque estavam todos amarrados e estavam sendo punidos, eles ofereceram reverências verbalmente, dizendo Namaha. Por causa da potência dos nomes, juntamente com a palavra reverências, que estava associada junto com aquele nome de Deus, todas as pessoas que estavam no inferno e todos os dispositivos de sofrimento que ali existiam, pararam de funcionar. Todas as armas nas mãos dos Yamadutas começaram a ficar cegas. O fogo, que queimava ali no inferno, foi extinto e diminuiu sua força, e não pôde exercer qualquer punição adicional sobre aqueles residentes. À medida que o canto continuava mais e mais, uma brisa flagrante e fresca começou a fluir naquele inferno. Todos ouviram os agradáveis instrumentos musicais, como flauta, vina e outros, e eles se livraram de todas as coberturas infernais. E a eles foram dados diferentes vestimentas e ornamentos celestiais. Compreendendo o efeito purificador do seu canto, Yamaraja imediatamente começou a adorar aqueles residentes que estavam no inferno, oferecendo água e flores a seus pés. Ele disse assim, Aqueles que se curvam ao Sr. Vishnu, que é conhecido como o senhor de todos os sacrifícios, se purificam justamente por falar Vishnavenamaha, Krishnayanamaha. E por isso eu me curvo a eles repetidamente. Enquanto ele estava dizendo isso, habitantes dos planetas celestiais chegaram até aquele plano e transferiram todos aqueles seres para os planetas celestiais. E desta forma, por um breve momento, o inferno ficou vazio.